Bom meus amigos, hoje eu estou aqui para divulgar para vocês mais um servidor de Pixelmon, um dos melhores servidores de Pixelmon do Brasil, o CCN Pixelmon, meus queridos Se você quer entrar aqui e jogar comigo, jogar com várias pessoas, jogar com seus amigos, não esquece, é só você ir aí no link da descrição e entrar, mano Vai ter o modpack, o site do servidor, o IP do servidor, tudo para vocês entrarem aqui sem nenhum probleminha, fechou? Bom, seguinte, mano, estamos aqui no servidor e eu aqui estou com o meu Scorbone, né, que eu acabei escolhendo como Pokémon inicial, mano Assim que você entrar, ó, use o barra menu para acessar o game principal, para iniciar sua aventura, use barra explorar, dicas de como ganhar dinheiro e itens em foodinheiro Bom, se a gente vir aqui, é barra menu, meus amigos, menu, beleza? A gente vai ter aqui algumas coisas, como warps, kits, portais, loja global, comandos, links, regras e VIP, tá? Mano, isso aqui é muito da hora, porque aqui você pode até ver o valor dos VIPs, rapaziada, se liga, ó, o VIPzinho explorador é só R$19,00, então se você tiver condição, já lança este VIPzinho aqui Para ajudar o seu server, fechou? Bom, aqui no menu também a gente tem várias, várias, várias outras coisas, né, como também as warps, meus queridos Aqui nas warps temos a warps explorar, farm, arena, loja, templo, evento e cidade Vamos dar uma olhada nessa warps cidade, porque a cidade é como se fosse uma cidade de Pokémon, né O que eu acho incrivelmente da hora, mano, olha só as estruturas aqui que tem por aqui, bem, bem, bem legal mesmo Se eu, mano, debarra criador, meus queridos, eu vou pegar algumas coisas aqui, porque eu sou youtuber aqui no servidor, ó Se liga no tanto de coisa, mano, ganhei moedas, ganhei também algumas, né, caixinhas aqui que eu posso abrir, ó Tipo, caixa lendária, o que é muito da hora, mano Mas vamos lá, vamos continuar aqui fazendo a nossa exploração Temos os kits também, mano, que aqui você pode pegar o kit noob, o kit diário, o kit elite, tá? São esses aqui e também temos os kits VIPs, né, mas ó O servidor resetou recentemente, então temos o kit reset, kit reset elite, kit reset superior Isso aqui provavelmente é só pros VIPs, tá? Você vai poder pegar o kit só, o kit reset, que vai te dar todas essas coisinhas aqui, mano Se liga, ó, 10 doce raro, frasco de experiência, baú, pokebolas e é isso, mano Então a gente pode vir aqui também e pegar o quê? O kit noob Que ele vai dar o quê? Mais algumas coisinhas pra gente E aí a gente já começa a nossa aventura muito, muito bem, tá? Assim que você entrar no servidor, eu aconselho você a pegar os kitzinhos, tá, meus amigos? Beleza, vamos lá, barra menu novamente Temos agora também os portais, mano Aqui a gente tem o portal pro Ultra Beast, pro Nether, pro End, pro Explorar e pro Lobby Spawn, mano Vamos aqui pro Explorar, ó Use a pá de ouro do kit noob e proteja o seu terreno Construa contra invasores, boa sorte Aqui é literalmente um mundo padrão, meus queridos Onde a gente vai poder derrotar pokémons e fazer muitas milhares e milhares de coisas Como também a nossa casa, tá, rapaziada? A nossa casa a gente vai poder fazer aqui usando esta pazinha de ouro, tá? O que é muito interessante, mano Só que a gente, obviamente, não vai fazer aqui perto do Spawn Vai pra um lugar muito distante onde a rapaziada não vai te encontrar E é isso, né, ó Tem uma rapaziada que fez uma casinha aqui no início e tal Mas aí não é muito recomendado, fechou? Bom, se eu vim aqui debarrar caixas Ou caixa? Eu não sei, mano, como que eu vou direito Eu acho que é lá no menu Vamos lá, vamos ver É, temos aqui, cadê, ó Warps Eu quero ir pra Warp Caixa Cadê? Tem a Warp Caixa aqui? Templo, evento Será que eu preciso clicar com as coisas aqui, ó? Deixa eu ver Não, não é assim Bom, eu tenho que aprender ainda como usar essas caixinhas aqui Mas, ó, além dos portais, a gente tem a loja global, meus queridos Olha só que da hora, mano Ele vai abrir aqui uma paradinha E você vai poder comprar tudo, mano Aqui, ó, loja global Você vai poder comprar coisas que a rapaziada tá vendendo Como até mesmo, mano Um ar seus que a rapaziada tá vendendo aqui O que é muito da hora, mano Muito legal Né? Temos os comandos, né? Que aqui ele vai mostrar todos os comandos aí no chat pra você Ó, Warp É... Menu Help, end battle, set home, kit, money, pay Mano, tudo Todos, todos os coisinhas mesmas, tá? Vamos ver aqui nas Warps novamente Eu quero achar a tal da Warp Onde eu possa abrir as cores Talvez seja lá no spawn e eu tô boiando, né? Provavelmente vai ser aqui no spawn, rapaziada Eu quero apostar quantos dólares que vai ser aqui no spawn, tá? Ó, a gente só precisa encontrar o lugar Ali é a sala de encantamentos Aqui é não sei o que Bom, a gente só precisa encontrar, mano Eu não sei se é ali, ó Fenda dimensional O que será que será esta grande fenda dimensional, mano? Tá, eu posso clicar aqui em alguma coisa? Bom, essa fenda dimensional aqui é meio stranger, né? Uma coisa mais misteriosa e tudo mais Eu só queria, mano, abrir as minhas caixinhas Né? Porque eu acho que, ó Barra caixas não é, né? Barra caixas não é Então, barra caixas também não é Só queria encontrar onde eu abro Será que é aqui, ó? Aqui é um endergeist comum, né? Bom Mas, ó O dinheiro também, rapaziada Ele aqui no servidor O dinheiro, ó Se eu dar pra info dinheiro Vocês podem ver, ó As principais formas de conseguir dinheiro Diário Para colocar recompensas acumulativas de login STS para vender pokémon Word Trade para trocar seu pokémon Hunt Para ver o pokémon com recompensas Vote Vote no servidor Ganha recompensas Dex, lixo Warp, loja E skills, mano Se eu der barra diário Vamos ver De barra diário Ok Aqui eu posso pegar recompensas Como no meu primeiro dia Aqui eu já posso pegar 20 pokébolas normais, mano Se liga, rapaziada E tem muitas recompensas, mano Se você jogar exatamente por 28 dias Você vai conseguir Simplesmente uma Master Ballzinha O que já ajuda muito, mano Se você jogar só 17 dias Você já vai conseguir uma Park Ballzinha Que já ajuda demais também, meus queridos Então O negócio é diferenciado O negócio é legal O servidor é muito bom, mano Sério O servidor é muito, muito da hora Mesmo, rapaziada Então, mano Aproveitem Entre aqui no servidor Aproveitem que o servidor Teve um resetão agora Resetão básico E brabo, tá? Deixa eu ver aqui Os portais Se tem um portal aqui Que dá pra eu Ir Que eu posso abrir Nas minhas caixinhas Eu queria muito abrir Nas minhas caixinhas, rapaziada Link Que é graças Aqui vai mostrar As regras do servidor Que são bem importantes também Temos os vips Mano Eu não encontrei As caixas, mano Eu não encontrei as caixas Mas Com certeza Vai ter um lugarzinho aí Caso você Que tenha uma caixa Que você queira abrir Será que é esse templo? É a Sheik Ha ha Achei, rapaziada É no templo Olha só Vamos abrir aqui A nossa caixa lendária Cadê? Caixa lendária Vamos abrir a caixa lendária De primeira Porque eu quero ver Qual lendário Eu teria a sorte De conseguir Se eu fosse Traer a ideia Aqui no servidor Mano Tapo o bulo Não foi muito bom Foi na verdade Bem cocuzinho Eu não gosto muito Tapo o bulo Mas Já é um lendário E ele já vem level 10 Tá vendo? Como lendário Não vem OP Se você comprar uma caixa Você vai ter que evoluir O seu lendário E eu acho isso muito legal Porque ele te dá Mais desafios Para jogar aqui no servidor Bom Vamos terminar de abrir Todas essas caixas Temos a caixa held Que é essa aqui Vamos ver o que ela dá Ela dá Aparentemente Alguns Itens para a gente O que é bom É bom Muito importante Temos itens Conseguimos aqui Um Bingo Band Eu não sei basicamente Por que serve Mas parece ser da hora Vamos aqui Para a caixa secreta Onde fica Essa caixa secreta Essa aqui Vamos ver O que será Que é Aparentemente São pokémons Em formas Totalmente diferentes Por favor Me dá um pokémon Muito bom Ah mano Passou tanto Um pokémon bom Eu ganhei um chance Tem que ser valentia Mas tá Já vale Vamos lá Para a caixa valiosa Agora Essa caixinha aqui Vamos pegar Uma mega pedra O que é muito interessante Também a gente pegar Essa mega pedrinha E irmos Fazer uma mega evolução Vamos lá Ó Amphoros Nation Um pokémon Que é até fácil De conseguir E temos também Uma caixa básica Para a gente Conseguir um pokémon Básico Espero que venha Um pokémon bom Mano Viu que tem um High Dragon ali Que iria o Ai ai Ah Não Ah Não Pô Vem o Flat Em vez da última evolução Podia ter vindo A última evolução Do Flat Podia né Mas não Veio Bom meus amigos Eu acho que é isso Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esquece Deixa o likezão Nesse vídeo E também não se esquece Rapaziada De você ir aí Na descrição Porque tem todos os links Para você entrar no servidor Se você entrar no servidor Você vai me ajudar Vai ajudar o servidor E ainda por cima Vocês vão conseguir Se divertir O máximo possível Porque o servidor É muito da hora É muito divertido Rapaziada É isso Quero precisar Um vídeo Tchau Valeu Falou E eu fui